Digo que antes o Mochilin que tá chamando, quem tá me chamando, o Jota Júnior, me chamando ao vivo. Ele tá no meio de uma mata pra onde uma mulher teria sido arrastada e depois de uma confusão teriam ateado fogo no corpo dela. Meu Deus, quanta violência isso foi em Maringá, isso Jota? Pois sim, Salsicha, mais um ataque aqui em Maringá contra mulheres numa situação extremamente grave. Pra começar, vamos nos localizar, né? Passar um pouco mais de informação de onde estamos. Nós estamos num fundo de vale que fica entre a Avenida Mandacaru e a Universidade Estadual de Maringá. Aqui é a Avenida Pioneiro Américo Barega, nesse ponto, nesse fundo de vale. Um local frequentado por usuários de drogas. Por volta das três horas da manhã, um vizinho aqui, né, do bairro ao lado, acabou sendo surpreendido com uma pessoa no interfone pedido por socorro. Quando ele saiu pra atender, essa pessoa se deparou com uma mulher que estava numa situação muito grave. Ela estava com o corpo todo queimado, dizendo que havia sido atacada por um homem, arrastada aqui pra essa região de mata, onde foi esfaqueada no pescoço e também queimada. O cidadão ficou assustado. Três horas da manhã, alguém nessas circunstâncias bater na porta dele, ele então chamou a equipe de socorro e, na sequência, pediu o apoio da polícia militar. A mulher, ela teve, de acordo com os socorristas, algo em torno de... Algo em torno não, 100% do corpo queimado, 100% do corpo queimado. Da sola do pé ao alto da cabeça, tudo queimado. Ela estava nua, né, e numa situação desesperada. Antes dela perder a consciência, ela acabou contando aos policiais essa versão. Que foi, né, raptada e trazida até aqui onde o crime aconteceu. No entanto, ela perdeu a consciência e não conseguiu explicar mais nada a respeito do crime. Onde é que ela tinha sido abordada, se foi aqui, o porquê que três horas da manhã ela estava na rua, quem seria o possível autor desse crime. Então, isso ainda está sendo investigado, porque ela não conseguiu dar mais detalhes. Ela disse que não é moradora de rua, não é dependente química, né, então ficou esse mistério, né, em torno desse crime. Quem é, né, o autor desse atentado cruel e o porquê, né, ela foi trazida até aqui. Então, há, aqui no local, um trabalho feito já pelos investigadores de encontrar vestígios. Mas, no ponto que nós percorremos, que é um ponto grande, Salsicha, o Elves vai mostrar pra gente da mata, esse ponto aqui a gente já percorreu. Não encontramos nenhuma marca de algo queimado, né, que pudesse indicar que foi, em algum ponto específico, que a mulher teve o fogo ateado no corpo dela. Mas os policiais já fizeram essa varredura, agora estão trabalhando pra identificá-la. O primeiro nome seria Andréia e ela tem 62 anos de idade. Permanece internada na UTI do Hospital Universitário aqui de Maringá. Então, além do 100% do corpo queimado, ela ainda apresentava um corte com uma certa profundidade na altura do pescoço, que é o que tudo indica foi provocado por uma faca. A intenção desse homem era realmente matá-la. E depois de atacar a mulher aqui, atiando algum tipo de produto inflamável e, na sequência, né, atiando fogo, ele fugiu do local e, a princípio, em um automóvel. Os policiais também, né, vamos virar pra cá, Elves, acabaram percorrendo essa região, o bairro, em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do suspeito. Aqui tem duas ruas de acesso. Nós temos essa que vem da Mandacaru, que o Elves vai mostrar pra gente. Então, eles percorreram essa área, né, as câmeras que foram encontradas já estão sendo solicitadas as imagens aos moradores, aos proprietários, né, pra eles tentarem entender. Foi por volta das 3 horas da manhã. Então, pouco antes das 3 horas da manhã, entre 2 e 3 horas, as imagens conseguidas serão analisadas pra ver se passa algum automóvel suspeito, algum tipo de identificação. E a outra rua é aquela logo ali, onde tá subindo aquele carro branco que o Elves vai mostrar, pra onde a mulher correu em busca de ajuda. Então, em uma dessas casas, foi que ela tocou o interfone e pediu socorro e acabou sendo atendida, viu, Salsicha? É um grande mistério, ou mais um mistério, envolvendo mulher aqui em Maringá. Nós já temos o caso daquela encontrada num riacho sem a cabeça. E agora essa, com 100% do corpo queimado, com corte no pescoço, às 3 horas da manhã. Uma mulher de 62 anos que disse antes de perder a consciência que não é moradora de rua e nem dependente química, ou seja, usuária de drogas. A polícia está investigando o caso. O caso é muito grave e agora a polícia tá atrás. Mas pra quem não... Vem comigo aqui, fazendo um favor, no mochilinho aqui pro Jota mostrar. Esse local aqui é um local de bastante movimento agora, mas era um local onde não tinha tanto movimento. Quem desce lá da Mandacaru, vem até essa avenida onde o Jota tá, e ali, ó, pegando essa avenida de baixo, sai lá nos blocos da Universidade Estadual de Maringá, que tem o fundo de vale ali, ó. Essa rua desce e a outra sobe. Então quem tá lá na região ali do shopping, na Mandacaru, desce essa rua, aí é uma rua que ali para, não tem a sequência ali do lado direito, e aqui você, por onde desceu o carro, é uma avenidona nova, que vai lá em direção da Vila Esperança, perto dos blocos da Universidade Estadual de Maringá. Uma senhora tá parando ali, provavelmente vai vir falar com o Jota sobre algum assunto, pode ser até a pessoa que atendeu o interfone, deveria estar nos assistindo e tá descendo pra dar mais informações pro Jota, o Jota vai conversar com ela ali. Tem carrinho, tem muitos usuários de droga, tem pessoas que usam esse local também, tem duas mulherzinhas indo lá na frente a pé, que é o caminho mais fácil pra chegar até os blocos da Universidade Estadual de Maringá, tá vendo? E aconteceu durante a madrugada. A mulher foi atacada, teria sido arrastada pro meio da mata, colocaram fogo no corpo e uma facada profunda no pescoço. Ela só falou alguma coisa pra pessoa que atendeu o interfone, que ela teve forças ainda pra subir essa rua, tocar o interfone e pedir ajuda. E ela falou que ela não é usuária de droga, não é moradora de rua, e depois ela desmaiou e ela tá internada em estado gravíssimo, com o corpo todo queimado e esse corte no pescoço também. O caso chama atenção. Você continua aí surgindo maiores informações desse fato e também a identificação da pessoa. Você volta a me chamar, ok, Jota Júnior? Ok, Salsicha, nós estamos em contato com a Polícia Civil, Polícia Militar, nós já pegamos o relatório com relação a essa ocorrência. E a mulher que você citou, que estacionou aqui, ela faz parte da Associação de Moradores. Ela, vendo a nossa presença, parou pra pegar informações. Ela também desconhece o que aconteceu aqui. Mas ela citou a mesma coisa que você, que a região é frequentada em determinados horários por muitos usuários de drogas. inclusive na beira do rio que aqui tem, é um fundo de vale. Então aqui o pessoal usa pro consumo de entorpecentes. Então pode ser, sim, que a mulher tenha sido vítima de algum tipo de pessoa nesse sentido. Enfim, tudo isso passando a ser investigado agora. Também chegou um carro descaracterizado, né, da Polícia Civil aqui no local, também pra continuar os levantamentos com relação à investigação desse caso gravíssimo. Extremamente grave. A mulher está com 100% do corpo queimado e com um corte profundo no pescoço inconsciente internado no Hospital Universitário de Maringá. O Jota tá lá no local onde seria o local onde a mulher foi atacada. A Polícia Civil acaba de chegar no local e investigadores que estão tentando buscar... Então, eu acho que o lugar é o que eu conheço...